Olá Paulo André, muito boa tarde pra você, pra todos que acompanham o Balanço Geral, estamos aqui rapaz, dia 12 de outubro, dia das crianças, hã? Não, não errei não cara, eu tô num lugar aqui muito especial, que hoje está sendo comemorado o dia das crianças. Rapaz, o negócio aqui tá animado, quer ver? Quem quer ganhar presente aí? Essa turma toda aqui, Paulo André, tá aguardando pra receber uma quantidade de presente, cerca de 100 a 200 presentes. O negócio aqui tá animado, viu? Essa alegria toda aí tem um motivo especial, vou chamar você, pra você vir comigo aqui, juntamente com o meu amigo Israel Della Marques, pra gente mostrar pra você por que que eles estão daquele jeito, ó. O motivo dessa alegria todinha tá aqui, Paulo, ó. Esses presentes aqui doados pela Secretaria de Assistência Social e também pela Prefeitura de Presidente Dutra, aquela meninada lá todinha está aguardando tudo isso aqui, claro. Claro, dia 12 de outubro foi na sexta-feira, mas hoje o Crais aqui do bairro Paulo Falcão está realizando essa ação. Além dos presentes, a gente tem outra novidade pra você que a gente vai contar daqui a pouco. Mas eu vou conversar com a Mayara Borges aqui, que ela vai falar um pouco a respeito dessa ação. Conta aí pra mim, Mayara, o que que tá acontecendo aqui hoje? Bom, como já podem ver, todo o nosso alvoroço é justamente comemoração ao dia da criança, que a gente reuniu os dois turnos. Então a gente aproveitou o feriado, o dia do professor, e reuniu os dois turnos, matutina e vespertina, pra gente fazer uma comemoração só. Então tá assim, a manhã é divertida, com brincadeiras, jogos, lanche, e no fim vai ser distribuído alguns presentes pra eles. Algo tão satisfatório assim, poder presentear a criançada, que a gente sabe que hoje em dia nem todo mundo tem condições de ganhar presente, né mãe? Com certeza. Só a gente ver assim, os brilhinhos dos olhinhos deles, é muito bom. E é muito satisfatório trabalhar com isso. Eu particularmente, sou suspeita pra falar, né? Show de bola, tá aí Paulo, ó, isso aqui só é a primeira parte do projeto, ó meninada como é que ela já tá, tá todo mundo aqui ó, alvoroçada aqui, todo mundo esperando o momento de escolher o presente. E como você vai ver, Paulo, aqui nas imagens do Israel, não é presentinho não, cara. Olha a qualidade desses produtos, desses presentes, que vão ser entregues pra essa meninada, viu? Mais uma vez, vou repetir pra você, que é uma ação aqui da Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Assistência Social. Mais uma vez, vamos mandar um alô pro Paulo aí, todo mundo comigo aqui? Vamos gritar um boa tarde, Paulo André, vamos lá. Três, dois, um, boa tarde. Boa tarde! Daqui a pouco eu volto de outro ponto aqui do Crais pra mostrar outra novidade pra você, com você, Paulo.